O sonho se é perigoso, mas eu tô ero nisso Na boca, nessa boca, no momento eu desci 10 dias e 18 horas que eu não te vejo Peço desejo em mais um minuto Se passa uma hora e enlouquece, peça com jeito Diz que aceita ou vai deixar embora Esse calor que não te incomoda Essa metade que em tão pouco tempo Te fez pôr pra fora, tanto sentimento Então deixa eu tentar te levar daqui Deixa eu tentar te fazer feliz Deixa eu tentar te levar daqui Deixa eu tentar te fazer feliz Te leva ao máximo e o jeito que eu faço Dá um passo de matar de tesão Mais um passo se tu pensar direito Não vai mais ter como me dizer não É dependência, nós dois juntos é turbulência Vai falar que é caô Na carência, vem falar de ausência Implorando o meu amor Mas já são 10 dias e 18 horas que eu não te vejo Peço desejo em mais um minuto Se passa uma hora e enlouquece, peça com jeito Diz que aceita ou vai deixar embora Esse calor que não te incomoda Essa metade que em tão pouco tempo Fez pôr pra fora, tanto sentimento Então deixa eu tentar te levar daqui Deixa eu tentar te fazer feliz Deixa eu tentar te levar daqui Deixa eu tentar te fazer feliz Me soltaria a batida Ameaça a batida Vem, paga, 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 ameado, acai Ameaça a batida A onda batida Vem, paga, paga, ameado, acai Vem, paga, 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 paga Transcrição e Legendas Pedro Negri